Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Nem sei que aulinha eu vou ver, acho que não vai pegar. Acabou, não é mesmo? Tem, também. Tem um lugar que se você botar uma dama aí, você ganha. Tão rápido que nem eu vi e consegui ver. Quando eu troco pra ficar com 10, eu roubo a pedra a mim mesmo, e o cara comentou aqui. Foi esse velho de uma garrafa, ele se lasca. Aí faciliu o tour que já ganhou todo mundo. Aí o cara ainda facilita. Tava certo lá. Shaolin, dá uma seguradinha aqui, só passar uma gilete rapidinho aqui. Juizio tá querendo tudo ver, não, né? Eu perdi alguém. Guindo, segura aqui, só vou dar uma costadinha aqui. Eu vi que você tava todo enrolado. Segura aí, mano. Eu vou pra casa agora, velho. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. A gente é poeira. Deixa o pedaço aí. Ta, ta. Ta ganha, Shaolin. Mas quer ver se você tá orlando de ganhar aí. Tá orlando de ganhar agora. Joga pedra pra ganhar. Tem bato pra casa agora. Acabou aí. Mas joga a pedra pra ganhar. Não é isso não. Acabou, 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 acabou. Não é isso não. Acabou. Vou dar, vou dar e vou dar. Acabou. Isso não. Mas não é isso que... Quando tá assim, você joga essa pedra. É que mesmo aqui, ó. Tava assim. Tava assim. É, você joga essa, ó. Não posso, não posso, não posso, não posso. Você dá a pedra e pô. Tem uma coisa ali? É. Ele deu uma pedra. Vamos lá. Fala, gente. Siga a frente. Vem embora, velho. Já já no gaiado. Boa, eu tô. Não, não, não. Nós já vamos descer já, junto.